Agora, boa notícia! Os produtores de maçã de Fraiburgo estão comemorando uma ótima colheita de uma variedade muito consumida no mundo. Destaque no nosso Agrofuturo. Bom dia! Se estou com aquele destaque importante do agronegócio catarinense, você gosta de maçã? Em Fraiburgo, no Meio Oeste, a colheita da fruta está a todo vapor. Uma das maiores produtoras do estado começou a colheita da variedade maçã Fuji, que é uma das mais produzidas e consumidas em todo o mundo. Nossa equipe esteve por lá e você acompanha agora na reportagem do nosso Agrofuturo. Os pomares estão assim, carregados. Nesta safra, segundo levantamentos da EPAGRE e dos produtores, a coloração da fruta é superior à do ano passado, fazendo também com que a qualidade da maçã que está sendo colhida seja considerada uma das melhores dos últimos anos. O que é uma grande satisfação para o produtor, após tanto trabalho e sofrimento, de ter esta qualidade, de poder oferecer esta qualidade ao consumidor final. A maçã catarinense corresponde a 52% da safra nacional. E a região de Fraiburgo, segunda maior produtora do estado, chega a 11% da produção no país. A fruta que sai daqui é quase toda comercializada em território nacional. Somente 6% vai para exportação. Neste período do ano, começa a colheita da variedade Fuji, uma das mais consumidas no mundo. Com a boa qualidade da safra e o grande volume na colheita, a expectativa é de que ocorra um aumento entre 40% e 50% nas exportações deste ano, segundo levantamentos da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. A valorização do dólar também ajudará a atingir este resultado, permitindo assim pagar um preço melhor ao produtor. Agora, a expectativa dos produtores é de que o clima em 2021 colabore, para que a nova safra seja ainda melhor. É isso, nossa maçã é uma das mais saborosas do país e olha, do mundo, viu? Assim a gente finaliza o nosso Destaque do Agrofuturo dessa semana, aqui no SC Noir. Madu, para você aí de casa, um bom final de semana, até sexta que vem. Tchau, tchau.